E está valendo, seja o que Deus quiser, Atlético ou Corinthians, Corinthians ou Atlético, para fazer companhia já ao Grêmio e ao Bahia na próxima fase. Fisicamente, por isso, não vamos se exigir muito do Eder. Meteu de carrapeta para trás o Fabinho e encontrou o Giba. Dalí ele já fez um no Atlético. Na roladinha, um sumando, meteu o chumbo nela. Outra vez agora de esquerda, sai de graça para o arqueiro do Atlético Carlos. Com o pedimento, o barbito do Gaúcho, lá vai o Eder, olho no lance. E de esquerda, Mauro, vai meter um azeite nela, lá vai ela. Se ele está nervoso em excesso, ótimo para o Corinthians. Olha a virada do Mauro, procurando do lado de lá, Giba, vai meter olho no lance. Minha nossa senhora, Otávio. Chegou por aqui também, na tentativa de cabeceio, o zagueiro Kleber. Redonda para o Tupan. Teve que parar a Giba. Por ali o Corinthians pode tentar a sua vitória. Pode esperar. Prepara a chinelada do Tupan. O Wilson Mano clareou para receber. Fábio, lá vem ela. Ô louco. O que aconteceu com o Carlão aí, Otávio? Olha aí, vem o Atlético tentando chegar por ali com o Moacir. Azulejou pelo meio, o Eder veio por trás. Cuidado, agora lá vai a bomba. Bandeirantes, o canal do esporte. Cozinha do Corinthians, lá vai ela. Ronaldo, Ronaldo. Olha o garoto de novo, pintando, vai Gerson para dentro da cozinha do Corinthians. Rosqueou, meteu o Ronaldo. Ô Neto, o que está a ver com o Ronaldo aí? Não, ele tem que segurar na segunda vez, né? Quando a bola chega. E de repente passou para o adversário. A condição de bater no lateral poderia ter sido importante. Mas essa jogada aí é a jogada forte. É o Giba que chega, é o Corinthians que pinta, que fecha. Do lado de Carmauro, meteu a cabeça nela. Minha Nossa Senhora, se salva o Atlético, Otávio. É muito ousado, eu gosto dele. Paulo Sérgio? Gosto dele, muito ousado, atrevido, acredita nele. Eu gosto muito desse jogador. Aliás, você gosta de todas as pessoas ousadas e atrevidas. Olha o Giba, meteu do lado de cá. Minha mãe do seu Paulo, Tédio Carlos. Salva a pátria do Galo, vem Mauro. Se quiser atrás do Tupan, jogo do outro lado. Giba meteu a cabeça nela. De primeira, arrumou, consertou, tirou lá de dentro o Paulo Roberto. Isso aí só favorece o time do Corinthians. Lá vem o Fabinho. Pelo menos o Tupan está solto. Do lado de lá, desceu o Giba. Lá vai ela. Minha mãe do céu, Otávio. Perística do Corinthians. Giba de novo. Vai meter o chumbo nela. De ney, na rebarba ninguém. Carlão de coco. Paulo Sérgio. Opa, levou vantagem. Pode mandar o sapato daí. Foi lá. E o Paulo Roberto, naquela disputa de bola que originou essa jogada de ataque do Corinthians, sentiu o joelho esquerdo. Vai fazer lá vai ela de rosca. Segundo pau, Gerson tentou um pouco nela, arrumou, consertou o Diba. Tocou de cabeça para trás o Marquinhos da briga. Como o Éder estava ali. O Dinei lhe deu a falta do corintiano, que eu não vi, Otávio. Eu entendi como uma disputa de bola absolutamente normal, senhor. 45 minutos, já estamos além do tempo. Termina em Belo Horizonte. Primeiro tempo, Corinthians a zero, Atlético a zero. Vamos lá então. Já estamos rodando aqui no segundo tempo. O Papai Noel na barreira do Corinthians. Lá vai ele. Olho no lance. Bandeirantes. O canal do esporte. Marquinhos vai mandar o sapato daí. Bandeirantes, o canal do esporte. Hoje sim, o cozinhar o galo é o que está certo. Deixa o Mauro bater, deixa o Mauro, deixa o Mauro. Lá vai o Mauro de pé esquerdo. Olho no lance. Pelas barbas do profeta Otávio Muniz. É, o Mauro vai olhando e aprendendo. Bateu de perna esquerda com efeito. O goleiro Carlos ficou preocupado. Mais uma estatística para você, Silvio. Aqui dentro do Mineirão, o Atlético venceu num universo lógico de 100%. 66% das partidas. Empatou 11% e foi derrotado em duas partidas, o que representa 22%, uma das quais para o Corinthians. Perigoso contra o Corinthians. Vai bater nela, Éder. Vai bater na gorda e vai bater embaixo dela. Olha lá, Ronaldo, Ronaldo foi. Parecia até o Veloso ontem. Foi e se arrependeu. O lugar de quem? Depois dessa descida do Corinthians com o Fabinho. A caída do lado de cá é para Paulo Sérgio. Neto manda que ele siga. Na frente dele, o Camilu do Toninho. A bola é para o Giba, é boa. Segundo pau, lá vai ela. Olho no lance. Não veio ninguém de trás. Para a representação do Atlético, outra vez a presença de Éder. Segundo pau, Ronaldo foi, ficou. Chegou por ali, Kleber, Paulo Sérgio em cima dele, no peito de Marcelo. Agora se o Corinthians puxa esse contra-golpe com o Mauro. O Dinei caiu pelo lado direito, acompanhou por aqui, Tupan. Vem Giba também. Já está recomposta a defesa do Atlético. O Toninho Carlos não tem mais perna para acompanhar. O ataque do Corinthians. Mauro do lado de lá. Minha Nossa Senhora, Otávio. Certo. A expectativa no Mineirão. Olho no lance. Ronaldo. Ronaldo. Vai para o Carlos. Meteu o Coconela lá atrás, Ezequiel. Olha que boa bola. Redonda, ela foi para o Mauro. O Corinthians chegou, é para o Sérgio, fechou. Ah. Até o Atlético. O Atlético tem que fazer um número grande de gols aí, o Corinthians também. Marquinhos, esse é perigoso. Esse sabe do negócio. Lá vai ela, Ronaldo. Segundo tempo, 0 a 0. Lá no Morumbi, São Paulo, 0, Santos 1. Olha o deck que está jogando o Eder. Olhou do lado. Não semanalmente.